Binebos Binebos A carinha A outra Alemá A estrica a jucaria A estrica A estrica A estrica A estrica O que você está fazendo? A gente vai fazer! Tá bom, mano! Vai, vai, vai! Come on, olha a fuga de baixo! Eu sei lá, vai, vai, vai! Olha o talento dentro do que eu estou! Ai, eu vou com dedicação agora, porque ele vai fazer os ajustamentos agora. Bem, mano! Ah, não se... Eu quero ver Andra, da România Talent. Agora... DJ Mike Style! Bem, mano! Não, não vai vir aqui! Não vai vir aqui! Não vai vir aqui! Bem, agora faz boleta! Esse foi o Mihaice de Bruxelles, vamos lá! Vamos lá!